Oi gente, Marcelo Martins aqui e hoje a minha conversa com aquela pessoa que saiu da lavoura, veio pra cidade, aqui na cidade trabalhou, mas tá com dificuldade de se aposentar. Ou se aposentou mal. É isso mesmo, há muita gente nessa situação. Sabe por quê? Porque nas décadas de 50, 60, 70 e 80, muitas pessoas, milhões delas, saíram da lavoura e vieram pra cidade. Talvez você se identifique agora com isso, não é? Você ou a sua família saiu da lavoura e veio pra cidade? É isso mesmo, esse vídeo é pra você. Esse vídeo vai tratar de aposentadoria híbrida. É isso mesmo, gente. E a gente pesquisou bastante esse assunto, eu escrevi inclusive uma videoaula pra outros advogados sobre isso, só que aqui a gente vai resumir tudo pra você e vai contar pra você só o que interessa, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui a minha colinha pra que você não fique sem saber de alguma coisa. Então vamos lá, o que é aposentadoria híbrida? Número 2, qual o valor da aposentadoria híbrida? 3, quais documentos eu preciso? 4, a aposentadoria híbrida é por tempo de contribuição ou é por idade? E último, a gente vai responder a várias dúvidas de clientes. Quer ver que legal? Um cliente perguntou assim, eu saí da lavoura, para conseguir a aposentadoria híbrida eu preciso retornar pro trabalho rural? O outro perguntou o seguinte, posso contar tempo rural no começo da minha vida? O outro perguntou o seguinte, qual é o número mínimo de contribuições para aposentadoria híbrida? E o outro, o aposentado em regime próprio, funcionário público, pode também conseguir aposentadoria lá no INSS e aposentadoria híbrida? E o outro, preciso estar trabalhando quando eu completar a idade para aposentadoria híbrida? E o último, o INSS reconhece nosso direito? Gente, é muita coisa, então por favor, dá a sua curtida agora, ajuda o nosso canal a crescer e se você acha que isso aqui é relevante, já se inscreve. Sem mais delongas, vamos para lá, vamos para o nosso tema. O que é a aposentadoria híbrida? É o seguinte, gente, aqui no Brasil existiam duas aposentadorias por idade. Aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade urbana. Ou seja, ou você era rural ou você era urbano, mas isso não engloba a totalidade dos brasileiros. Por quê? Como eu disse para vocês, muitas pessoas eram da lavoura, vieram para a cidade, mas não trabalharam tanto na cidade, trabalharam por um tempo na cidade. Esse tempo não é suficiente para a aposentadoria por idade urbana, porém, sujaram a carteira e também não conseguem a aposentadoria por idade rural. Veja que problema. Para conseguir a aposentadoria por idade urbana, essas pessoas precisariam de 15 anos de contribuição. 15 anos. Mas às vezes tem 2, às vezes tem 5, não atingem os 15 e ficam lá no limbo. Por outro lado, a aposentadoria por idade rural exigia 15 anos, os últimos 15 anos de trabalho rural, mas ela saiu da lavoura. E agora? Como é que essa pessoa se aposenta? Bom, em 2008 o governo criou uma terceira aposentadoria por idade, que é a aposentadoria por idade híbrida. É isso mesmo. Esse vídeo vai tratar especialmente da aposentadoria por idade híbrida. Bom, segundo ponto. Qual é o valor da aposentadoria por idade híbrida? O INSS, pelo menos no início, ele sempre implantava aposentadoria por idade híbrida no valor de um salário mínimo. Porém, a lei fala que o valor da aposentadoria por idade híbrida depende da média de quanto que a pessoa pagava. Então, se nessas contribuições urbanas que você teve, você teve uma média de pagamento maior do que o salário mínimo, ela deveria ser de maior do que o salário mínimo. Porém, cada caso é um caso e é necessário que eu analise o seu caso, caso você tenha se aposentado com o salário mínimo, para saber se está certo ou está errado. Mas pelo menos você sabe, nem sempre é salário mínimo, tá bom? Tem que ser consideradas as contribuições que você fez para o regime urbano, para a aposentadoria híbrida. E para o período rural? Não, esse não entra na conta do valor do benefício, tá bom? Só no tempo. Quais são os documentos para aposentadoria híbrida? Gente, vamos lá. Vou explicar de novo para vocês a primeira parte, para que isso fique bem claro, tá bom? Para você conseguir a aposentadoria por idade híbrida, você tem que comprovar contribuições e trabalho rural. A soma trabalho rural mais contribuições, a soma desses dois, tem que dar 15 anos ou mais, tá? Então, contribuição mais trabalho rural, deu 15, tem direito. Deu 16, tem direito também, claro, né? Bom, olha o que eu acabei de falar para vocês. Vocês têm que comprovar, então, que trabalharam na lavoura e que tiveram contribuições. Assim, quais são os documentos? Exatamente os mesmos que você utilizaria para comprovar o trabalho rural, que são vários, tá? Mas alguns, só para exemplificar. Certidões de casamento, certidões de nascimento de filhos ou de irmãos, se você está tentando comprovar um período lá na época, ainda que era solteiro, que trabalhava com o pai. Alguns outros documentos, notas de produtor, recibos do INCRA, do ITR. Gente, são muitos documentos. Na verdade, a lei não limita os documentos, ela também só cita exemplos. Assim, se você tiver alguma coisa que você ache, puxa, isso aqui pode comprovar que eu era da lavoura. Pode mesmo. Inclusive, por exemplo, uma foto antiga que de repente você tenha lá colhendo um café, colhendo um algodão, essa foto também pode ser utilizada como documento para fim de comprovação do tempo rural. Tanto para a aposentadoria por idade rural, quanto para a aposentadoria híbrida para comprovar esse período rural. Então, sobra uma perna agora. Como é que se comprova contribuições? Com a carteira de trabalho. Se você não tiver a carteira de trabalho porque era autônomo, então, com aqueles boletinhos que você pagou todo mês do seu INSS. Com os comprovantes de pagamento do INSS ou com a carteira de trabalho, você comprova a contribuição. Com qualquer documento escrito lavrador, rural, agricultor, você comprova esse trabalho rural. Serve documentação do esposo? Serve. Serve documentação do pai? Serve. Serve documentação do irmão? Se você vivia sob a responsabilidade do irmão, também serve. Isso é muito comum em pequenas propriedades em que um dos irmãos é o cabeça lá da família, pelo menos lá no passado, né? E todos os documentos saíam no nome desse irmão. Também esses documentos poderiam ser utilizados, sim, para aposentadoria por idade híbrida, tá bem? Próximo ponto. A aposentadoria híbrida por tempo de contribuição existe? Existe, gente. Na verdade, a gente não chama assim, sabe? A aposentadoria híbrida. Quando a gente fala esse nome, a gente está se referindo à aposentadoria por idade híbrida. Mas é possível que você tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição usando o período rural do passado. Então, vou fazer uma brincadeira com vocês agora e o meu editor, a minha editora, vai colocar agora aqui na tela para vocês que eu vou apontar. Aqui vai aparecer a aposentadoria híbrida por tempo de contribuição. Você vai precisar do quê? De 35 anos de tempo de contribuição. Mas, para alcançar esses 35 anos, você vai conseguir com 15 anos de contribuição e o resto de rural. Ou seja, a soma do 15 anos de contribuição com o resto de rural tem que dar 35. E aqui, na aposentadoria híbrida por idade? Você tem que conseguir 15 anos somando contribuição mais rural. Aqui, na aposentadoria por tempo de contribuição, além de comprovar esses 35 anos, você vai ter que comprovar 60 anos de idade se homem ou 57 se mulher. E aqui, na aposentadoria híbrida por idade? Você vai ter que comprovar 65 anos se idade homem, 62 anos mulher. Gente, tomara que eu não tenha errado nada, tá bom? Senão a minha editora corrige aí depois. Mas, a ideia é que há duas aposentadorias híbridas, mas a gente só chama de híbrida mesmo a híbrida por idade, tá bom? Bom, próxima. Agora, gente, eu queria começar a responder as dúvidas pra vocês, porque essas dúvidas são tão relevantes que é até melhor do que eu ficar explicando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu saí da lavoura. Para conseguir a aposentadoria híbrida, preciso retornar ao trabalho rural? Não, gente, não precisa. A justiça já decidiu que você pode se aposentar com aposentadoria híbrida, mesmo que o seu último trabalho tenha sido urbano. Ou seja, tanto faz se o seu último trabalho foi urbano ou foi rural. O que interessa, e é por isso que ela chama híbrida, é que você pode somar trabalho rural com tempo de contribuição urbano. Então, não precisa voltar pra lavoura no final da vida. Segunda pergunta. Posso contar tempo rural no começo da vida pra minha aposentadoria híbrida? Sim, a justiça também autorizou isso. Ela chama isso de tempo remoto, que é aquele tempo lá do comecinho da vida. Você usa aquele tempo que você trabalhava com seu pai, ou lá no comecinho, quando você casou. Você soma aquele período rural pra contar com esse tempo de contribuição que você tem agora. Essa soma tem que dar 15 anos, tá bom? Então, sim, pode usar tempo remoto, tempo do começo da vida, pra você conseguir aposentadoria híbrida. Terceira pergunta. Qual é o número de contribuições mínimo para aposentadoria híbrida? Não existe. O que a lei fala? Que você tem que ter uma contribuição, pelo menos uma, urbana, pra você poder contar o tempo rural. Já que a aposentadoria é híbrida, convenhamos, né? Se fosse só rural, seria aposentadoria rural. Não é o caso, é aposentadoria híbrida. Olha, o INSS briga com isso, que vocês não têm ideia. Mas as turmas nacionais dos juizados de pequenas causas já decidiram, os juizados federais, já decidiram que uma contribuição é suficiente pra você se aposentar em aposentadoria híbrida. Desde que você tenha o resto do que falta pros 15 anos como atividade rural. Gente, isso é muito bom, hein? Se não valeu sua curtida, curte agora. Vamos lá. Aposentado em regime próprio. Tem direito à aposentadoria híbrida no regime geral? Gente, funcionário público aposenta em um outro regime. Então, a pessoa trabalhou lá, por exemplo, varrendo rua pra prefeitura de São Paulo. Essa pessoa aposenta lá pelo regime de previdência de São Paulo. Isso acontece em quase todas as cidades grandes. Ou seja, o funcionário público não aposenta pelo INSS. Aposenta por um regime de previdência próprio. Certo? Bom, a pergunta dessa nossa cliente aqui é Eu sou aposentado no regime próprio. Posso ter direito à aposentadoria híbrida depois da minha aposentadoria? Sim, gente. É permitido ter duas aposentadorias desde que em regimes diferentes. Nesse caso, uma era do regime próprio e outra é do regime geral, INSS. Então, no INSS, essa pessoa, se era da lavoura, ela vai ter direito à aposentadoria híbrida desde que ela contribua um mês. Ou seja, ela vai estar trabalhando como funcionária pública aposenta. Quando ela se aposentou, ela recolhe um, dois meses e vai lá e pede a aposentadoria híbrida para usar ao começo da vida. Pode? Pode. Tem certeza? Tenho certeza, gente. A Turma Nacional de Informização e Jurisprudência do Juizado Especial Federal já pacificou isso. Pode. Funcionário público aposentado, que era lavrador no começo da vida, recolhe uma contribuição e já pode pedir a aposentadoria híbrida. Fica com duas aposentadorias. Preciso estar trabalhando quando completar a idade? Não. Não precisa estar trabalhando. É muito comum, na verdade, essa semana passou por nós um caso desses aqui que eu vou contar para vocês. Nossa cliente teve trabalho rural lá no começo da vida, mas muito tempo de trabalho rural. 30 anos de trabalho rural. Veio para a cidade, só que na cidade a última contribuição dela foi em 2012. Nós já estamos em 2024. Aí nós levamos ela no INSS e o INSS disse o seguinte. Olha, você não está contribuindo. Você perdeu a qualidade de segurado. Você não é mais segurada do INSS. Portanto, você não tem direito. O INSS vai ter, vai ser obrigado a pagar a aposentadoria híbrida para essa mulher. Sabe por quê? Porque, de novo, a TNU também pacificou isso. Ou seja, não é necessário que a pessoa esteja trabalhando, esteja contribuindo quando completa a idade. Ou seja, ela precisa ter uma contribuição urbana e o resto do tempo de rural. Se ela tiver, somando o urbano e o rural, 15 anos, pouco importa se ela está trabalhando na lavoura ou não. Pouco importa se ela está trabalhando ou não. Entenderam? Então, não precisa retornar para o trabalho, tá? Última pergunta. O INSS reconhece todos esses direitos de aposentadoria híbrida? Gente, infelizmente, não. A Instrução Normativa 128, que é lá uma lei interna do INSS, determina que o INSS obedeça algumas regras lá e tal. O INSS até diz que obedece, mas na prática mesmo, gente, desobedece um monte de coisa. Por exemplo, valor de salário mínimo para aposentadoria híbrida. Eu já vi acontecer. Não aceita aposentadoria híbrida para a pessoa que é aposentada no regime próprio. Não aceita. Precisa estar trabalhando agora para o INSS, mas não precisa. Então, está nos respeitando também. O que mais que eu falei aqui? Ah, sim. O número de contribuições do INSS fala que precisa de várias contribuições urbanas. Não fala nem quanto, mas diz que precisa de várias. Mas a lei fala que precisa de uma. E eles pegam e negam o benefício por causa disso. Então, gente, fiquem muito espertos. Não confiem no INSS. O INSS nega benefícios numa situação ilegal e a gente, todos os dias, entra com várias ações contra o INSS e ganha esses processos. Não só eu, vários advogados previdenciários ganhamos esses processos contra o INSS. Por quê? Porque o INSS está errado. Ele comete ilegalidades. Assim, se você for no INSS receber uma resposta errada, tome cuidado, fique com o pé atrás, porque, olha, eles não respeitam muito mesmo os direitos do trabalhador. Assim, nesse caso, aposentadoria híbrida. Vai no INSS? Vai com cuidado, tá bom? Porque eles negam para muitas pessoas que realmente têm direito à aposentadoria híbrida. Tá bem? Gente, acho que era isso. Penso que você entendeu que a aposentadoria híbrida é a soma do tempo urbano com o trabalho rural aos 65 anos para homem, 62 para mulheres. Que você pode contar tempo rural lá do começo da vida. Que o número de contribuições que você precisa é apenas uma contribuição. Que você não precisa voltar para a lavoura na hora de se aposentar. E também não precisa estar trabalhando na hora de se aposentar. Basta que você tenha pelo menos uma contribuição urbana e tempo rural que somados de 15 anos, completando a idade, 65 anos homem, 62 mulher, vai ter direito à aposentadoria híbrida. Gente, foi legal esse vídeo, né? Dê a sua curtida, não sai daqui sem curtir. E já te convido, se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos assim, de muita qualidade, com muito estudo por trás, sem baboseira que está cheio aí na internet. É isso, gente. Ah, se ficar em dúvida, deixa aqui o seu comentário ou se você quiser que eu analise o seu caso, o meu link está lá no descritivo desse vídeo. Tá jóia? Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.